Olha meu povo, hora dessa mesmo, madrugada, com meu feijãozinho, arrozinho aqui com meu marido, uma batatinha, tudo bem arrumadinho, meu filho tá comendo aqui, foi pra rua hoje meu povo, agora tem que deixar a porta fechada, porque você sabe como é que é mãe, né, que é preocupada com seu filho. Fazer, tudo ok, vamos colocar a comidinha agora e comer, uma batatinha, tudo delicioso, o povo maravilhoso. Tchau, tchau.